a proteção do Brexit. Professor Marcos Vinícius de Freitas, prazer falar contigo novamente. Eu tô com o tempo um pouco pequeno aqui, dois minutinhos apenas, mas eu não poderia deixar de falar desse assunto contigo, sobre Joe Biden. Entre idas e vindas, sobre saídas e permanências, ontem, no 4 de julho, ele tentou mostrar uma força, tentou mostrar que segue ali altivo. Queria saber um pouco da sua visão sobre isso e se, de fato, Kamala Harris poderia ser um nome para substituí-lo, caso os democratas assim o entendam. Eu acho difícil neste momento, porque são quatro meses de eleição e há alguns meses de eleição e seria difícil substituir, até por causa da questão da legislação eleitoral norte-americana nesse processo todo. O Biden vai ter que evidenciar que aquela posição, aquela atuação pífia no debate, se deveu ali ao jet lag, a uma dor de cabeça, ao resfriado, que seja no sentido de dizer que a obra do governo Biden não pode ser considerada, os três anos e meia do governo Biden não podem ser diminuídos, ou se levar somente em consideração aquela uma hora e meia de debate. O grande problema é o seguinte, Felipe, a maior parte das pessoas não confia na Kamala Harris como possível sucessora do Biden na presidência e em todas as pesquisas eleitorais, se eu não me engano, à exceção da Michelle Obama, os possíveis candidatos democratas também não têm a capacidade de vencer Donald Trump. Claro que pesquisas eleitorais mudam de tempos em tempos, mas existe aí uma fidelidade ao Trump e muita gente achando que ele foi perseguido nesse processo todo, apesar de a gente já ter falado que foi um mau perdedor no processo eleitoral, mas a questão é esta, a dificuldade de você achar um candidato que assuma também aí ser um pouco um boi de piranha, porque não sabe se terá a capacidade de conseguir reverter...